E o prazo final para a renovação da Bolsa do OVG, que seria nesta quarta, foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 2. Para a gente saber mais detalhes sobre essa mudança na data, ao meu lado está a Rúbia Prado, que é diretora do programa Bolsa Universitária. Rúbia, é apenas para quem precisa renovar, novos cadastros não. Isso, são os bolsistas que já são veteranos no programa. Eles, semestralmente, precisam fazer esse processo de renovação, que ocorre de forma eletrônica, no site da OVG. Então, o procedimento que eles precisam fazer é preencher todas as informações pessoais, informações acadêmicas e as informações financeiras. Essas informações financeiras, elas devem vir juntamente com os documentos em anexo no sistema. O prazo, que seria hoje, dia 31, a gente está prorrogando para sexta-feira, dia 2. O site da OVG é o www.ovg.org.br. Lá tem todas as informações e é preciso também entregar a contrapartida, né? Isso, a renovação só é permitida, ela só terá acesso àquele bolsista que já entregou suas contrapartidas e que elas foram lançadas no sistema.